Oi, tudo bem? Que dá bom você estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você, poder conversar, mesmo que à distância. Deus abençoe. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história e os chamados de Deus para a sua vida. Como foi isso? Bom, um pouquinho da minha história. Eu conheci Jesus quando eu tinha 17 anos de idade. Eu vim de um local, assim, eu era dependente de drogas, passei por seis anos dependente de drogas, tive três paradas cardíacas. E no dia 24 de março de 1987 eu conheci Jesus. Tive um real contato com ele pela primeira vez. Depois assisti um filme chamado A Cruz do Punhal, do pastor David Wilkerson. E aí comecei a trabalhar com recuperação de drogados no Maranhão em 1989. E nós fundamos a primeira Carta de Recuperação de Drogados do Maranhão, depois com mais duas outras. E aí em 1994 mudamos para Barretos e fomos para uma conferência missionária. Nessa conferência missionária eu entendi que o trabalho de Deus não era apenas com drogados, com prostitutas, com viciados e tal, mas com todos os povos não alcançados do mundo. E nós tivemos um chamado. E o nosso chamado se confirmou para a Albânia. E fomos estudar um pouco sobre a Albânia. Não tinha internet na época direito. As enciclopédias que existiam na época não falavam nada da Albânia, só que era um país fechado. E que em 1968 havia feito uma lei que a Albânia era um país ateísta. Estava na Constituição. Então começamos a orar pela Albânia, compramos um livro chamado Interseção Mundial, que é um livro muito bom. E dali ficamos aprendendo um pouco mais sobre a Albânia. E em 1998 começamos o treinamento, fazemos antropologia, missiologia. O preparo missiológico foi muito longo, mas foi um preparo muito embasado mesmo na palavra. E nos estudos de antropologia, missiologia, essas coisas que nenhum missionário pode ir para o campo sem isso. E em 2005, demos a entrada, fomos chamados pela junta, depois de todo o processo, juntas de missão mundiais. E em 2006 começamos o treinamento e chegamos na Albânia. Foi mais ou menos isso aí, em poucas palavras. Legal, legal. E como é o trabalho que vocês desempenham lá na Albânia? Como que vocês fazem? Bom, depois, em 2006, quando chegamos na Albânia, nós passamos um mês, dois meses, assim, conhecendo o local, casa, essas coisas. E começamos a aprender a língua albanesa em casa. Ficamos seis meses aprendendo a língua albanesa em casa. Depois, nos matriculamos na Universidade de Língua Albanesa, lá na Albânia, fizemos a faculdade de língua albanesa. E foi um ano e pouco, quatro a oito horas por dia, quase na faculdade, e três a quatro horas em casa. E aí começamos a visitar algumas cidades nesse período, no final de semana, para ver onde Deus ia nos enviar. Até que conhecemos uma pequena cidade chamada Bathory, que aí fica no distrito de Câmara, lá perto. E aí nos apaixonamos por aquele local. Era uma cidade 100% islâmica. Não existiam cristãos, apenas uma outra missionária e nós. E começamos ali a ajudá-la, auxiliá-la. E depois começamos a trabalhar juntos. E assim começamos a plantar a primeira igreja batista, lá de Bathory, no norte da Albânia. Foi assim que começou o trabalho. O nosso trabalho na Albânia é principalmente plantar igrejas. Nesse período, nós já plantamos quatro igrejas. Não nós. Nós ajudamos junto com outra missionária, ou então minha esposa e eu. Nós plantamos quatro igrejas. E o trabalho consiste, primeiro a gente começa com escola de futebol. Minha esposa começa com curso de culinária, embelezamento, artesanatos. Tudo quanto é coisa que a mulherada gosta, minha esposa faz vários cursos. E eu, além de fazer muita amizade, a gente tem um curso de futebol. Apesar de não jogar bem futebol, mas aí como técnico dá. E aí, nós começamos as quatro igrejas desse jeito. Com futebol, cursos. As pessoas vêm, fazemos amizade, começamos a tomar uns cafezinhos aqui e ali. E falando do amor de Jesus, que é o que realmente importa. Hoje, nós já estamos com quatro igrejas. Três dessas igrejas são pastores, filhos na fé que tomam conta delas. Pastores e uma missionária. Um é o Augusto Vlad, ele é pastor da primeira igreja batista de Bathor. E o outro é Nearab, que é pastor da primeira igreja batista em Zalmner. Que é uma igreja que trabalha somente com ciganos. Tem uma outra irmã, que ela é a missionária, que toma conta de uma igreja que a Inqueta, juntamente com ela, começaram com um pequeno grupo. E hoje são 45 mulheres. Então, seria uma igreja só de mulheres. E tem a igreja de Leija, que é o povo Gag. Hoje, nós começamos o trabalho com o povo Gag e nos unimos. Há uma igreja já existente lá, com o pastor Mondo e Palutza. E essas quatro igrejas, graças a Deus, caminham até hoje. Graças a Deus. Que bom, que lindo. E quais as maiores necessidades e desafios que vocês encontraram no campo? O primeiro desafio foi as línguas faladas na Urbânia. Na Urbânia, se fala três idiomas. Um idioma e dois dialetos. Só que cada cidade tem um pequeno dialeto. Que aí, pra você falar no dialeto do povo, você vai demorar uns, um pouquinho, seis a sete meses pra pegar bem o dialeto, né? Então, nós falamos o albanês, que é a língua estipe, falada em toda a Urbânia. E falamos também a língua Gag, que é o povo que nós trabalhamos, que é o povo das montanhas, o povo do norte. É um povo muito isolado, que vive isolado nas montanhas do norte da Urbânia. Mas nós falamos a língua deles, o dialeto deles também. Essa talvez seria a maior dificuldade. A outra dificuldade é porque nós, como brasileiros, abraçamos muito, cumprimentamos muito, festejamos muito. E nem sempre o povo do norte faz isso. Mas depois que faz amizade, que você toma um cafezinho, senta junto numa mesa, conversa, eles conhecem, aí perde o medo, né? E aí as coisas melhoram. Uma outra dificuldade, não vou falar de dificuldade, o que nós realmente necessitamos é da oração, de uma carta, carta de um e-mail, ou de um WhatsApp de um amigo, isso é o que mais faz falta no campo missionário. Sim, conte com a gente pra suprir essa necessidade. Sempre que estamos juntos. Sim, então, bom, nós estamos em plena campanha, né, de missões mundiais, transforme o mundo com a alegria de Jesus. E eu queria que você deixasse um recado, que eu colocasse aqui aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que você tem desejo de falar para o Brasil. O que nós precisamos, de verdade, é que haja uma união entre os pastores, entre as igrejas, entre os promotores de missões, entre todos os irmãos das igrejas do Brasil, em prol de alcançar os povos não alcançados. Os povos não alcançados necessitam do Evangelho. Eles são pessoas como nós, mas, infortunadamente, não conhecem a Jesus. E vivem presos nas suas crenças, nas suas tradições, presos em tradições culturais, tradições familiares, tradições políticas. E esses povos não alcançados precisam ser libertos. Somente a palavra de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é que pode libertar. Então, a minha mensagem para a igreja brasileira é que orem para os povos não alcançados. Orem pelos missionários. Contribuem para a obra missionária. Principalmente nesse tempo de crise que estamos passando no Brasil. Mas a palavra crise, ela tem dois significados. Problema e oportunidade. Crise e oportunidade. E nós temos a oportunidade agora de falar com você. Pela internet, pelo WhatsApp, por um aplicativo ou outro. Então, se comprometa em estar enviando a sua oferta para a Junta de Missões Mundiais. Se comprometa em estar falando com o missionário. Porque aqui nós temos, no Brasil, temos nossa família. Nós temos amigos. No campo missionário, nem sempre o missionário tem família. Nem sempre o missionário tem amigos. É claro que o nosso melhor e maior e suficiente amigo é Jesus Cristo. E é ele que nos dá essa alegria, né? Mas nós precisamos de um conforto, de um amigo, de uma pessoa para conversar. Para jogar a conversa para Jesus. E o que nós precisamos mesmo é que as igrejas do Brasil estejam unidas em oração. Para que o poder de Deus possa ser manifesto entre os povos não alcançados. Essa seria a maior necessidade. Orar. Vamos estar juntos, se Deus quiser, esse ano. Vamos estar compartilhando. Vamos estar nos abraçando. Depois de passar todo esse período maluco aí. Dessa crise do chinês aí. Da coronavírus. E Deus nos abençoe. Deus nos guarde. E que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Que a alegria do Senhor Jesus permaneça. E só lembrando, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filipenses 4. Chamada As Epístolas das Prisões. Ele escreveu quatro epístolas, estando preso. E quando ele escreveu a epístola aos filipenses. Ele havia passado pela cidade de Filipos. Foi preso lá. A meia-noite, após ele ter sido espancado. Chicoteado. Ele foi arrastado pela cidade. Ele estava preso junto com Silas. Eles tinham acabado de evangelizar a Lídia, né? E eles estavam presos na cidade de Filipos. E naquela época, à noite, meia-noite, eles estavam louvando ao Senhor. Estavam adorando a Deus. Mesmo tendo passado por essas aflições. Por esse extremo de estresse. E veio um terremoto. Veio um período de crise. E nessa crise, Cristo os libertou através dos anjos. E ali eles foram libertos. E puderam falar do evangelho. Puderam falar da palavra. Para aquele policial que estava tomando conta deles. Então, nesse momento de crise que nós estamos passando. Que você use o seu WhatsApp. Use os dons que Deus tem te dado. Faça um bolo. Leva para o vizinho, depois que passar essa crise. Fale de Jesus para ele. Use o WhatsApp. Fale de Jesus para os seus amigos. Não tenha vergonha. O apóstolo Paulo, ele não teve vergonha de falar do evangelho, mesmo estando preso. E quando ele escreveu a carta aos filipenses. Ele escreveu para a cidade de Filipos. Para os irmãos de Filipos. Que estava passando por um processo muito grande. De perseguição e de ataque dos gnosticistas. Dos ateístas. E principalmente dos estoicos. Os estoicos eram uma seita. Que foi criada 300 anos antes de Cristo. E quem era, na época. 53 anos depois de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu Filipenses. Quem estava difundindo o estoicismo entre os irmãos de Filipos. Era Sêneca. Sêneca, um dos maiores armatúrbicos. Um dos maiores advogados da época. E foi senador também. E era irmão de Galho que prendeu o apóstolo Paulo. E Galho também era um grande disseminador do estoicismo. E o apóstolo Paulo estava lutando contra isso. Contra esse tipo de pessoas. A palavra de Deus fala que nossa luta não é contra a carne. Nem contra o sangue. Mas contra os principados e protestados desse mundo tenebroso. Esse mundo tenebroso. Ele vai passar. Mas Cristo. Ele vai ficar. A palavra de Deus nunca vai sair. Então fique firmes. Orem. Leiam a Bíblia. Fale de Jesus. E ore pelos povos não alcançados. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Para o mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti.